Esse projeto é uma alteração só no nome, porque antes era a DASB e agora vai passar para a DASF. Antes era do Jardim Brasilândia, hoje essa associação vai atender toda a cidade de Franca. Inclusive nós tivemos aqui o presidente dessa instituição, o pastor Isaac Ribeiro, que é presidente também das igrejas Assembleias de Deus de Franca, que faz esse excelente trabalho com a Casa de Recuperação Esperança. Hoje é uma casa de acolhimento, que trabalha com as pessoas vulneráveis, que procura a igreja, muitas das vezes a família em desespero, não tem aonde deixar o filho, a igreja acolhe e dá a atenção que eles precisam, que eles merecem. E também, através do ensinamento da palavra de Deus, muitas vidas foram restauradas. Então esse projeto visa só fazer essa alteração. Inclusive hoje nós tivemos o pastor presidente Isaac Ribeiro, tivemos o pastor Levi, que é o coordenador dessa casa e também da Semadef, e também assistente social, a nossa irmã Cláudia. Então eu peço o apoio dos nobres vereadores com o voto, para que venhamos votar essa alteração no projeto de utilidade pública. A associação com essa adequação, acredito que tem como, num futuro, fazer parceria com o governo municipal e num futuro estadual e federal. Obrigado. 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 Obrigado.